Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o nosso texto, a honra de Nossa Senhora, a oração predileta que ela pediu aqui aos pastorinhos. Rezem o texto todos os dias para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Vamos também apresentar aqui à Nossa Senhora as nossas intenções. Vamos lembrar os nossos amigos, os nossos familiares que ficaram em casa e talvez na França, noutros países, porventura, vós estejais. Peçamos por eles que Nossa Senhora ajude a todos e a todos nos traga a paz. Peçamos pela nossa Pátria para que extinga os fogos e outras misérias que porventura nele existem. Peçamos também pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre. Louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. Louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. Quer nas horas de tristeza, quer nas horas de tristeza, quer nas horas de alegria. Louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. Hoje vamos meditar nos mistérios da dor ou nos mistérios dolorosos. Jesus ensina-nos a amar a vontade de Deus e a sermos corajosos diante das dificuldades, por maior que elas sejam. Os mistérios da dor levam o crente a reviver a morte de Jesus, pondo-se aos pés da cruz, junto de Maria, para com ela penetrar no abismo do amor de Deus pelos homens. E sentia toda a sua força. Esta força vem da oração do Rosário. Jesus orou ao Pai. Se é possível, ao Pai, afasta de mim este cálice. Não se faça a minha vontade, mas a Tua. Vamos então ouvir a passagem do Evangelho. Para depois... O Evangelho de São Marcos Chegaram a uma propriedade chamada Getsemane e Jesus disse aos discípulos Ficai aqui enquanto eu vou orar. Tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir pavor e a angustiar-se e disse-lhes A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora e dizia Ah, vá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Mas não se faça o que eu quero e sim o que Tu queres. Da quarta memória da Irmã Lúcia Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela confessão dos pecadores? Sim, queremos. E depois ter muito que sofrer. Mas a graça de Deus será o vosso conforto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A nós o vosso reino de Deus que o Pai é de nossos homens, assim como nós o vosso reino. Amém. 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 E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amargo cálice foi dado a vosso Filho Maria. Amargura do pecado, deu-lhe cruela agonia. Bendita sois vós, Mãe do Redentor, por vossa tão grande dor. No segundo mistério, vamos meditar na flagelação do Senhor. Do Evangelho de São Marcos. Pilatos disse-lhes, então queréis que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Eles gritaram novamente, crucifica-o. Pilatos, desejando agradar à multidão, soltou-lhes barrabás e, depois de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Da segunda memória da Carta da Irmã Lúcia Desta aparição, as palavras que mais se me gravaram no coração foi o pedido de Nossa Senhora Mãe do Céu. Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Que amorosa queixa e que terno pedido. Quem me dera que ele ecoasse pelo mundo fora e que todos os filhos da Mãe do Céu ouvissem o som da sua voz. Rosemos. Rosemos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Todo o mal que nos era merecido, bendita sejais, Mãe do Redentor, por vossa tão grande dor. Vamos meditar. No terceiro mistério doloroso, na coroação dos espinhos. Do evangelho de São Marcos. Do evangelho de São Marcos. Salve-lhe, Mãe de Deus, abençoa-lhe, abençoado. Salve-lhe, ó rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam sobre ele, e dobrando os joelhos, prostraram-se diante dele. Das Memórias da Irmã Lúcia No dia 10 de 12 de 1925, em Ponte Vedra, a Santíssima Virgem apareceu à Irmã Lúcia e ao lado, suspenso em uma nuvem luminosa, um menino. A Santíssima Virgem, pondo-lhe no ombro a mão e mostrando ao mesmo tempo um coração que tinha na outra mão cercado de espinhos. Ao mesmo tempo, disse o menino, tem pena do coração da tua senhora. Sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sejais, Mãe do Redentor, por vossa tão grande dor. No quarto mistério vamos meditar. Jesus a caminho do Calvário com a cruz aos ombros. Do Evangelho para ser crucificado. À saída encontraram um homem de sirene, chamado Simão, e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Da segunda memória da Irmã Lúcia. Tinha-se espalhado o boato que as autoridades haviam decidido fazer a explodir uma bomba junto de nós no momento da aparição. Não concebi com isso medo algum. E falando disto, os meus primos dissemos. Mas que bom, se nos for concedida a graça de subir dali com Nossa Senhora para o céu. No entanto, meus pais assustaram-me e pela primeira vez quiseram acompanhar-me, dizendo. Se a minha filha vai morrer... O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós... A indicações de vós entre as mulheres... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A indicações de vós entre as mulheres... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. A indicações de vós entre as mulheres... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A indicações de vós entre as mulheres... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. A indicações de vós entre as mulheres... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A indicações de vós entre as mulheres... A indicações de vós entre as mulheres... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A indicações de vós entre as mulheres... A indicações de vós entre as mulheres... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A indicações de vós entre as mulheres... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rangue ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... Rogai por nós que recorremos a vós. Amém. 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 Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Os passos de vosso Filho, Santa Mãe, nos está remindo. Bendita sejais, Mãe do Redentor, por vossa tão grande dor. No quinto mistério meditemos na crucificação e morte de Jesus. Do escrito de Lúcia e a terceira parte do segredo. O anjo apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, disse, Penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho, Quando lhe passam por diante um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes religiosos e religiosas, subiram uma escravosa montanha no cima da qual E estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe das dores pela cruz, vossos filhos nos tornamos. Bendita sejais, Mãe do Redentor, por vossa tão grande dor. Vamos rezar as três Avemarias em honra da Nossa Senhora, para lhe agradecer todas as graças que ela a cada um concede. Peçamos pelos doentes, pelos que estão internados nos hospitais, pelos que estão em casa, pelos que colaboram com eles e também pelos profissionais da saúde, pela paz no mundo, sobretudo nos países onde anda a guerra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, que seja a terra, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, 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 Jesus. Ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.